A Música Negra Brasileira Os participantes são Rosana, Sublinos, Abdulla, Júlio Borges, Alexandre Lucas, do Fanzine, Alexandre Dantas, do Conexão Japeri e Cidália do Grupo P. Com vocês, a nossa surpresa de Natal. Senhor, dá-nos um feliz 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 Natal. Natal é plantar a semente, é dia de amor e união. Natal da criança carente, do jovem do tempo de manhã. Natal de todas as raças, a noite de comunhão. Natal, nasceu Jesus, um menino, a salvação. Natal, um feliz Natal. Natal, um feliz Natal. Senhor, nos traga essa graça. Natal, um feliz Natal. 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 Senhor, trai-nos um feliz Natal, Senhor, trai-nos um feliz Natal, Senhor, trai-nos um feliz Natal. Natal, um feliz Natal, um frio de bom pra você. Natal, um feliz Natal, um frio de bom pra você. Natal, um feliz Natal, um frio de bom pra você. Senhor, trai-nos um feliz Natal, Senhor, trai-nos um feliz Natal, Senhor, trai-nos um feliz Natal. Natal, um frio de bom pra você. Natal, um frio de bom pra você. Senhor, dá-nos um feliz atalho 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 Feliz Natal Brasil! Senhor, muito bom dia Obrigada Senhor, isso só é not working Senhor, dá-nos um feliz atalho Jesus, com queiro Senhor, a gente seabora Senhor, dá-nos um e-mail Senhor, Patty